Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19, diz assim, Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado, e no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que mole na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, tampouco de lá, passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Levante a sua mão e diga, Senhor, eu preciso continuar ouvindo a sua voz. Fala comigo, e eu te darei toda a honra e toda a glória. Amém. Com a sua Bíblia aberta, você pode tomar o seu assento. Queridos, esta noite, com muito temor e tremor, eu gostaria de falar sobre uma das doutrinas mais chocantes e mais impressionantes de toda a Bíblia. E antes de falar desta doutrina, eu gostaria de falar sobre o lugar que a Bíblia ocupa na cristandade, na vida da igreja e na vida do cristão de maneira particular. até a reforma protestante, a Bíblia tinha um lugar importante, mas ao lado da Bíblia estava a tradição e a interpretação dos mestres da igreja. Isso até a reforma. A tradição e a interpretação dos mestres da igreja, preste atenção, estavam em pé de igualdade com a autoridade da Bíblia. Mas na reforma protestante, os reformadores trouxeram a verdade e o fato de que a Bíblia está acima da tradição da igreja e da interpretação de qualquer sacerdote. Eu sou um entusiasta da teologia e sou um entusiasta da teologia sistemática. mas é preciso dizer que antes de nós termos um conhecimento da teologia sistemática e da teologia como um todo, nós precisamos ter um conhecimento profundo daquilo que nós chamamos de teologia bíblica. porque quando nós falamos de teologia sistemática, nós estamos considerando a teologia bíblica, a teologia histórica, isto é, aquilo que os grandes pensadores da história da igreja falaram acerca daquele tema ou daquela doutrina em particular. Agora, por que que acima da teologia sistemática, acima da teologia histórica, eu preciso considerar a teologia bíblica? Porque os homens falham. Infelizmente, nós estamos vivendo uma era de idolatria gospel. Eu não vejo nenhum problema em você ter um pregador com o qual você se identifica, mas o problema é essa ideia do meu pregador favorito. E que ele é infalível. Se fala do meu pregador favorito, se fala do meu pastor favorito, não, ele não erra, ele não falha. E os homens falham. Se você quiser saber sobre vacilos de homens que eu admiro como Charles Spurgeon, eu tenho para te contar. se você quiser saber sobre falhas de homens como Jonatas Edwards, eu tenho para te contar. Se você tiver vontade de saber alguma coisa estranha sobre Duayme, Lima e Moody, eu tenho para te contar. Porque os homens não são infalíveis. É por isso que nós valorizamos os irmãos de Bereia. Que enquanto o próprio apóstolo Paulo, que pregou e escreveu debaixo da inspiração especial do Espírito Santo, enquanto Paulo pregava, os irmãos de Bereia conferiam nas escrituras para saber se era de fato assim. O problema é que hoje, dependendo de quem fala, se ele falar qualquer coisa, fica por isso mesmo, vira lei. E se falar assim com a entonação de voz certa, o povo dá até glória a Deus. Se você gritar assim, vitamina de abacate, quem está dormindo, eita glória, dependendo do Estado. Agora, por que que isso é importante? Porque o mundo não considera a Bíblia como a igreja considera. Olha pra cá. O que eu estou tentando explicar nessa introdução, é que a palavra de Deus, quando se trata da igreja e da vida da igreja, ela está acima de qualquer pessoa. Toda e qualquer autoridade está debaixo da autoridade das Sagradas Escrituras. A relação de Jesus com a Bíblia, irmãos, era uma relação profunda. Por que que eu vou dizer isso, pastor? Porque tem gente que diz assim, ah não, de Jesus eu gosto, mas da Bíblia eu não gosto não. Ih, tomou bomba, essa opção não existe. E por que que essa opção não existe? Porque há uma relação profunda entre Jesus e as Escrituras. Jesus disse assim, examinem as Escrituras porque elas testificam de mim. Tem gente que diz assim, eu vou ser mais específico, tem gente que diz assim, em Jesus eu creio, mas esse negócio de cobra que fala, esse negócio de Adão e Eva, esse negócio de dilúvio, nessas coisas eu não creio. O problema é que Jesus durante o seu ministério terreno, a Bíblia que ele usou para pregar foi justamente o Antigo Testamento. Era a Bíblia que Jesus usava para pregar. E quando Jesus pregava no Antigo Testamento, preste atenção, ele usou esses textos mais extraordinários que eu acabei de falar. Jesus prega sobre Adão e Eva como se fossem literais. Qual a implicação disso? Se eu creio em Jesus, eu obrigatoriamente devo acreditar que Adão e Eva existiram. Por quê? Porque Jesus quando ensina, coloca Adão e Eva como literais. Jesus pregou sobre o dilúvio como algo que realmente aconteceu. Até o milagre de Jonas, ele prega como algo histórico. A supremacia das Escrituras. Agora, por que eu estou destacando isso aqui? Porque o mundo não valoriza a Bíblia como o cristão valoriza. O mundo gosta de caixinha de promessa. O mundo não gosta desse negócio de pegar a Bíblia, ler um capítulo inteiro, ler um livro inteiro. E é por isso que a gente sai escutando coisas horríveis. Nós vivemos a era das redes sociais. e tem hora que eu tiro uns minutinhos para navegar por ali e é cada coisa absurda que eu vejo. Primeiro que é todo mundo teólogo. Na hora de ler a Bíblia ninguém quer. Na hora de ler um livro fica até empolado porque tem alergia à leitura. Mas na hora de palpitar quer palpitar. Não é porque eu acho esse que é o problema. A fé cristã não é baseada nas nossas opiniões. A fé cristã é baseada naquilo que está escrito. Se você não começar a sua argumentação dizendo está escrito eu não lhe darei atenção. É cada coisa absurda que a gente vê em rede social. E geralmente esses absurdos que a gente vê em redes sociais agora estou falando dos crentes se dá pelos textos ou por causa dos textos fora de contexto. E veja isso às vezes o contexto de um texto é o livro inteiro. Então se você fica ciscando a Bíblia porque tem gente que ele lê Bíblia como se fosse bombom. Como se fosse caixa de bombom. Eu vou usar esse texto. O que é caixa de bombom? Caixa de bombom é assim. Cada um tem o seu preferido. Abriu uma caixa de bombom um diz assim Ah não eu gosto desse crocante. Ah não eu gosto de banana. Tadinho daquele amendoim que é o que fica por último. Agora quando se trata da Bíblia não é assim. Se está escrito você tem que comer tudo. E o povo gosta de caixinho de promessa. Tem gente que é meio místico. Ele lê a Bíblia assim Não pastor eu só leio assim eu abro e onde sai o dedo aí é que Deus quer falar comigo. Meu irmão você está entendendo a Bíblia de maneira errada. Isso é macumba isso não é o modo certo de ler a Bíblia. E quando sai lá assim no Antigo Testamento pega teu filho e taca ele na pedra. Epa olha o inimigo aí tenta de novo a mandinga deu errado Por que que eu estou dizendo isso? Porque olha pra mim o ímpio não considera a autoridade da Bíblia o ímpio só gosta das partes coloridas e bonitas E se tem uma doutrina extremamente impopular entre os ímpios e até nos púlpitos é a doutrina do inferno Tem hora que eu fico me perguntando assim o que fizeram com o inferno meu Deus? Porque ninguém está indo para o inferno Não tem ninguém perdido O trabalho da igreja cristã hoje no que diz respeito ao evangelismo é duplo Por que? Porque não tem ninguém perdido O filho pródigo o filho gastador ele estava a um passo de vantagem desta geração de ímpios porque ele sabia que estava perdido Hoje ninguém está perdido Todo mundo tem Deus Sai daqui agora pode fazer o teste Sai daqui agora e vai para o primeiro boteco ali da esquina e pergunta para o homem assim Onde é que está Deus cachaceiro? Ele vai dizer assim Deus está aqui E se bobear vai sair um Regis Danés lá de dentro entra na minha casa entra na minha vida mexe com a minha estrutura e salve a todas as filhas Ninguém está perdido E nós temos igrejas que facilitam esse processo igrejas que são verdadeiras ou verdadeiros mercadinhos da fé Não há confronto não há verdade Tem problema nenhum Você ir na balada no sábado desde que você participe da sexta-feira forte Irmão Qual é o sentido de ir para a sexta-feira forte tirar o olho gordo Eles gostam disso olho gordo inveja Nossa pastor Eu estou com uma inveja Uma vez eu perguntei para uma pessoa Você gosta da Assembleia de Deus? Ah, eu não gosto muito da Assembleia de Deus E você gosta de qual igreja? Ah, eu gosto dessa Por quê? Porque ela respondeu Descer Porque lá tem diabo Tem demônio O que ela queria falar é que lá as pessoas caem demoniadas Agora, o que adianta a pessoa ir lá na sexta-feira forte e no sábado na balada O que o bispo expulsa na sexta volta com mais 15 colegas no sábado na balada Eu não tenho nada a ver com campanha Aquela moça ali sabe que eu cresci em igreja de campanha Né moça? Não tenho objeção nenhuma a campanha O problema é que quando esse é o forte e não a palavra as pessoas ficam com uma sensação de que está tudo bem com Deus A doutrina do inferno é extremamente impopular Ninguém está indo para o inferno É por isso que eu disse que nosso trabalho é duplo Hoje nós precisamos convencer primeiro as pessoas da sua perdição isso dá trabalho Dá trabalho Você convencer alguém que nem todo mundo é filho de Deus Dá trabalho Qual é o estado do homem do mundo à luz da Bíblia? Eu vou falar coisas horríveis aqui hoje Para o bem Como é que a Bíblia chama o homem do mundo? Primeiro Ela chama o homem do mundo de morto em seus pecados e em seus delitos Número 2 Ela diz que o homem do mundo é filho do diabo Está onde isso? Está em João João em uma das suas cartas ele diz assim Aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo E não não só isso Ela ainda diz que o homem do mundo é inimigo de Deus inimigo da cruz Este é o estado do homem do mundo Aí alguém diz assim Mas pastor isso vai humilhar as pessoas Isso vai quebrar as pessoas Eu concordo E isso é necessário para a conversão O homem mais perto mais próximo da salvação é aquele que sabe que está perdido É aquele que sabe que está arruinado É aquele que sabe que está caminhando a passos largos para o inferno Agora por que que a doutrina do inferno se tornou impopular? Por algumas razões Primeiro Uma mudança na imagem de Deus Você está notando aí? Por que que a ideia de inferno desapareceu? Primeiro Uma mudança na imagem de Deus 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 não é visto mais como rei soberano como imperador A imagem de Deus hoje é como pai papai E eu não quero senhores pastores eu não quero criar aqui uma rivalidade entre a imagem de Deus como pai e a imagem de Deus como rei A ideia é conciliar apropriadamente as duas imagens O problema é que nós não consideramos mais Deus como rei Ele é um amiguinho As musiquinhas melosas colocam Jesus como um namorado apaixonado Ele não é mais o rei de majestade e glória Ele não é mais o fogo consumidor Ele agora é o caramelo celestial Número 2 Por que que a doutrina do inferno caiu em desuso? Uma mudança entre a filosofia moderna e pós-moderna Uma marca da modernidade era a busca pela verdade Uma marca da pós-modernidade é a negação de uma verdade absoluta e pior Enquanto a modernidade buscava a verdade A pós-modernidade valoriza o sentimento acima da razão Falar de inferno é grosseiro Crê em Deus Pai Cruz credo Vira essa boca pra lá Ó Tá amarrado Terceiro Uma influência da pós-modernidade é o relativismo e o pluralismo O que que ensinam esses dois ismos? Que não existe uma verdade absoluta Preste atenção E a tolerância Olha isso A tolerância deve estar acima da verdade A palavra é respeito Mesmo que a pessoa esteja indo pro quinto dos infernos viver lá eternamente Um lugar onde não tem porta de saída Você deve respeitá-la Uma vez eu estava viajando pra São Paulo E foi uma senhora do meu lado Gente E eu bati um papo tão legal com ela Falando de fé Ela disse Nossa Mas você é tão novinho Pois é Você está indo fazer o que lá Estou indo pregar E o voo já ia acabar Ela então disse assim Tadinho Ela disse assim Mas é isso mesmo meu filho Importante é ter uma fé É acreditar numa coisa Irmão Eu não queria dizer aquilo Mas eu disse Não, não é não Como assim o importante é ter uma fé Isso é bravato Isso é lorota Jesus Cristo disse assim Eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao pai a não ser por mim Ouça isso Buda te levará ao inferno Allan Kardec te levará ao inferno Chico Xavier te levará ao inferno Só Jesus Cristo te levará ao céu Uma última razão É que as escrituras não são mais consideradas como deveriam Irmãos O inferno é uma doutrina bíblica E eu vou te dar algumas razões porque eu prego sobre o inferno Primeiro Eu prego sobre o inferno Porque a doutrina do inferno é bíblica Como é que você faz para selecionar os temas que você vai pregar É bíblico Se está na Bíblia eu prego Qualquer assunto que tiver na Bíblia eu vou pregar O apóstolo Paulo em Atos capítulo 20 verso 27 Se não me engano dizendo a igreja de Éfeso Ele diz assim Enquanto eu estive com vocês eu não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus para que a saúde da igreja esteja forte é preciso que ela seja alimentada de toda a vitamina da palavra de Deus tem que ser a Bíblia toda Número 2 Por que você prega sobre o inferno? Por amor aos perdidos Terceiro para não ser culpado do sangue dos perdidos Eu não tenho a responsabilidade Os senhores não têm a responsabilidade de converter ninguém quem faz isso é o Espírito Santo Mas é nosso dever anunciar a verdade da palavra de Deus Alguém diz assim Mas não é falta de amor falar dessas coisas? Mais amor menos inferno Vejam isso Eu não gosto muito dessa classificação Mas geralmente alguém define o Antigo Testamento como lei Alguém diz assim O Antigo Testamento é lei Por que eu não gosto muito dessa classificação? Porque eu posso te mostrar graça em abundância no Antigo Testamento Mas vamos lá Alguém chama o Antigo Testamento de lei e o novo de graça Você sabia que o Novo Testamento fala mais do inferno do que o antigo? E o que nós temos na Bíblia inteira é uma revelação progressiva O Antigo Testamento fala do inferno Mas a revelação progressiva ela encontra o seu ápice no Novo Testamento e principalmente na pessoa de Cristo E E Eu vou te dar mais uma razão porque eu falo do inferno Jesus foi quem mais pregou sobre o inferno na Bíblia inteira Enquanto me escutam pregar sobre o inferno contra o pecado Alguém pode dizer assim Esse pregador é brabo Esse pastor não ama Mas como é que tu vai acusar de falta de amor Jesus Cristo que é o amor encarnado Eu digo de novo Quem mais fala sobre o inferno é Jesus Aquele que veio ao mundo para morrer por amor às nossas almas E quando ele fala sobre o inferno ele está dizendo Corra para debaixo do meu sangue Corra para debaixo das minhas mãos porque eu posso lhe livrar Você sabe qual é a grande luta do diabo? A grande luta de Satanás é tirar esses temas como morte e inferno da nossa mente O homem não pensa nisso O homem do mundo não pensa nisso Ele só pensa nisso razoavelmente em velório Como eu acho curioso quando um famoso morre Uma Aradona da vida morre Uma cantora famosa morre Eu não estou dizendo que gosto Eu acho interessante Porque de repente as pessoas despertam para o fato de que todos morrerão E nada Não o dinheiro Não a fama Nada além do sangue do cordeiro te dará direito a entrada no céu O diabo tenta tirar essa ideia de morte da nossa cabeça Hein? O que que o salmista diz? Ensina-nos a contar nossos dias Para quê? Para alcançar um coração? Sábio Olha pra cá Há uma sabedoria No entendimento de que você é mortal Você morrerá Você é finito E terá um encontro irremediável com Deus Agora Além de real Porque os ímpios dizem assim Eu escuto isso direto Olha pra cá Os ímpios dizem assim Como é que vocês crentes vivem falando do inferno E tem gente desaforada por aí Eles dizem assim Como é que vocês sabem como é que é o inferno? Vocês já estiveram lá? A questão é que eles não consideram A escritura E nem o ensino de Jesus Porque Jesus nos fala sobre o fogo do inferno Nós sabemos como é o inferno porque a Bíblia nos diz porque Cristo nos diz Alguém diz assim Não, pastor Morreu Acabou Olha pra mim Ensinam O sono da alma Você já ouviu alguém falar sobre isso? Sono da alma Morreu ou dormiu Irmão Não tem hotel do outro lado da eternidade Na parábola que nós acabamos de ler não tem ninguém dormindo Você prestou atenção? O Lázaro salvo não dorme O rico perdido Ele está lúcido no Hades Consciente Não há sono da alma Aí alguém diz assim É um questionamento Parece inteligente mas não é Eles dizem assim Mas o julgamento ainda não aconteceu Como é que eles podem estar em tormento? O julgamento o grande trono branco não é para decidir quem vai pro céu e quem não vai No grande trono branco os ímpios aliás eles já sabem porque estão condenados Mas é só para que a sentença seja dada de maneira oficial Não tem sono Nem pro crente tem sono Se você crente salvo gosta de dormir dorme agora Olha pra cá Não haverá soninho no céu Tem gente que acha que vai chegar no céu Vai se jogar na porta do céu Aí vai vir dois anjos bombadão pegar ele Aí ele vai fazer um drama Ah anjo me leva pra minha kitnet pro meu barracão Porque a vida lá na terra é difícil demais Você não vai entrar lá assim não A Bíblia diz que a igreja vai entrar tão gloriosa que os anjos vão perguntar Quem é esta que sobe como o sol do meio dia E alguém responderá Esta é a noiva do cordeiro lavada no sangue Você quer uma verdade sobre o inferno? Guarda isso O inferno não é aqui Porque tem gente que diz assim O inferno é aqui Oh quem me dera O inferno é aqui Permita-me dizer o seguinte Guarda isso A terra Se não prestar atenção não vai entender A terra É o único inferno que os salvos provarão E a terra será o único céu que os ímpios gozarão Não? Vocês não viram O céu dos ímpios acaba exatamente no momento em que eles morrem E o inferno dos salvos entre aspas acaba imediatamente após a sua morte Aleluia Aleluia Eu não sei o quanto você tem sofrido aqui na terra Mas eu sei assim que os seus olhos se fecharem o Cordeiro de Deus estará à sua espera e ele limpará dos seus olhos toda a lágrima Eu sei que tem ímpio que morre tão bonitinho Tem os ímpios que morrem tão bonitinho assim assim mãozinha assim cabecinha branca assim tão sereno tão sossegado você olha assim escorregou foi em paz a palavra que eles usam a expressão que eles usam é essa aqui a passagem dele a passagem dele foi tranquila aí alguém diz assim de onde vem essa paz eu lhes digo ela vem da cegueira se essas pobres criaturas soubessem da realidade que os aguarda do outro lado eles gritariam eles implorariam por misericórdia mas vejam a profundidade da cegueira eles estão a um passo do inferno e mesmo assim não vem a realidade daquilo que os aguarda que inferno é esse inferno é o que você pode casar com uma mulher bonita eu que não trouxe minha esposa hoje vocês iam ver uma mistura assim de de chinesa com brasileira com a mais linda do mundo que inferno é esse você pode ir para churrascaria tomar açaí beber coca cola vir para um culto desse na segunda feira pode viajar passear correr comer 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 de novo o inferno ensinado por Jesus não tem nada disso ele diz assim o inferno de Jesus crê nele ele diz assim lá o fogo não se apaga o bicho não morre eu preciso dizer que quando nós falamos é um ponto importante quando nós falamos da doutrina do inferno existem algumas escolas de pensamento dentro da teologia existem uns literalistas que gente é essa é a gente que acreditava que as descrições do inferno são literais isto é o inferno é um lugar físico o fogo é fogo mesmo o bicho é bicho mesmo é uma visão literalista me dá alguns nomes do Jonathan Edwards acreditava numa visão literalista do inferno já outros tem uma visão figurada simbólica do inferno fogo pode não ser fogo o bicho pode não ser fogo me dá alguém aí do João Calvino Agostinho agora não fica muito animadinho ah pastor eba então pode ser simbólico não fica muito animado por que não porque o símbolo é inferior a realidade do objeto vocês entenderam quando é simbólico o símbolo é inferior a realidade e significa que os ímpios no inferno vão implorar para que o fogo seja realmente fogo porque se não for fogo será muito pior se as ruas de ouro e os muros de cristais da Jerusalém forem figurados então é muito melhor Jesus diz fogo não apaga o bicho não a pranto e ranger de dente o John Bunyan ele tem um livro sobre o inferno o autor de O Peregrino e ele diz o seguinte o verme de onde veio essa figura do fogo que não se apaga e do bicho que não morre a bíblia tem três palavras para o inferno Seol Hades e Geena o último vem do vale de Rinom o que que era isso? era o lixão de Jerusalém onde os corpos de criminosos eram lançados onde o lixo da cidade de Jerusalém era queimado esse lugar ou neste lugar o fogo nunca se apagava e o que alguns estudiosos dizem é que alguns vermes haviam ganhado a capacidade de suportar altas temperaturas aí o John Bunyan quando vai falar do verme ele diz não creio que o verme seja literal ele diz creio eu que o verme é o castigo na consciência dos ímpios e o que é que eles vão lamentar profundamente? primeiro a vida de pecado porque hoje quando você passa com a Bíblia de baixo do braço enfrenta um boteco uma batada antigamente respeitavam mais eles amam de você e o ímpio aqui tem uma diferença do salvo para o ímpio o salvo peca por acidente e o pecado machuca não por medo do inferno não por medo do diabo mas porque ele sabe que o pecado entristece o amado da sua alma o ímpio não ele se gaba vira status em rede social não há fardo na sua consciência no inferno diz Bunyan as lembranças do pecado pesarão uma tonelada olha pra cá número dois a rejeição da graça eu comecei o meu ministério entregando panfleto em ônibus metrô em Belo Horizonte na última regional que congreguei liderei o departamento de missões e um dia fomos evangelizar com os jovens da igreja e é triste que enquanto você evangeliza você vai entregar um panfleto tem gente que pega ele e amassa na sua cara e joga assim na sua cara se bobear joga em tu alguns dizem não com a cara emburrada eu não quero o seu Jesus e a sua Bíblia mas o que eu disse pra aqueles jovens é que infelizmente no inferno um panfleto pesará na consciência desses ímpios mais de uma tonelada se aquelas almas que queimam exatamente agora enquanto eu prego pra você pudessem ter mais uma oportunidade eles a agarrariam com todas as suas forças mas a porta da graça para eles foi fechada a escritura diz que haverá pranto e ranger de dentes você sabe o que é ranger de dentes aqui? é ódio ódio pelo que? ódio por si mesmo ódio por Deus ódio pelo mundo ódio por todos olha pra cá o céu é definido por relações de amor como é que você define o céu? amor você sabe que pra que que servem as relações familiares? esse negócio de pai mãe filho pra que que serve isso? várias finalidades uma delas relações familiares servem para relações de amor hein? tu ama ela hein? um ama o outro aí ele se casam ele se casam aí desse amor vai nascendo os amorzinhos e o amor olha pra cá e o amor vai sendo ampliado a família serve para relações de amor alguém diz assim pastor lá no céu nós vamos lembrar um dos outros o que que você acha? você acha que antes de entrar no céu você vai passar por um banho de memória? hein? filosoficamente teologicamente falando é necessário que você se lembre porque haverá recompensa retribuição enxugar de lágrimas imagina Deus enxugando as suas lágrimas aí você com a minésia vai dizer assim gente mas que lágrima é essa? gente quem sou eu? onde que eu estou? quem que eu sou? olha pra cá você se lembrará daquela maia mas pastor será que eu não vou ficar deprimido no céu lembrando das lutas que eu passei na terra? não porque não só o seu corpo será glorificado mas a sua consciência também será glorificada você vai se lembrar mas não te causará dor cada luta que você passou aqui na terra será razão de um cântico novo no céu você já perdeu alguém? que você ama está lá em cima mas eu preciso te avisar que não existem relações familiares no céu eu vou reconhecer meu avô vai eu vou reconhecer meu pai vai mas não tem relação familiar você não vai chegar lá no céu e vai dizer assim bença avô isso não vai acontecer no céu porque porque no céu não há necessidade de relações familiares para amar isso aqui é a coisa mais surpreendente que eu vou falar essa pregação inteira eu digo de novo não haverá necessidade de relações familiares para amar o que você está dizendo? vai ficar claro agora eu estou dizendo que você amará os seus irmãos tanto quanto você ama seus filhos não é que ela amare porque o amor de Deus fluirá sem limites agora você não está falando do inferno tá? é para você entender que enquanto no céu todos se amam com o amor de Deus eternamente no inferno todos se odeiam quando a gente vê aqui o o rico dizendo assim pai Abraão pede alguém para ir lá pregar para os meus irmãos para não vir para cá não às vezes a gente é tentado achar que ele está preocupado com o destino eterno dos irmãos é por isso que eu gosto da teologia puritana eles são crânios os puritanos dizem o seguinte a preocupação do rico é com a responsabilidade que ele tinha com a condenação dos seus irmãos quantas taxas de cachaça ele não encheu para os irmãos tomarem só mais uma quanta indução ao pecado ele não levou os seus irmãos eu não quero que venham para cá porque porque a condenação deles aumenta a minha pena terceira realidade do inferno olha para cá você sabia que no céu eu preciso da sua atenção você sabia que no céu dobre a sua atenção você será mais do que você é agora nós fomos criados a imagem e a semelhança de Deus nenhum outro ser em nenhum outro nível de existência herdou a imagem e a semelhança de Deus você sim entretanto esta imagem foi maculada como pecado e aí entra a doutrina da depravação total alguém confunde a doutrina da depravação total achando que ela ensina que não há nada da imagem de Deus no homem não sobrou nada não é isso não a doutrina da depravação total ensina que o homem como um todo isto é corpo alma espírito foi danificado pelo pecado se o problema do pecado estivesse só no corpo na carne bastava morrer e estava resolvido a carne voltava para o pó e as coisas tomavam seu destino mas o pecado nos afetou por inteiro porém na redenção nós começamos a receber de volta esta imagem este é o objetivo da santificação qual é o objetivo da santificação? de fazer a imagem de Jesus Cristo o apóstolo Paulo diz assim nós ainda não sabemos o que seremos aí ele diz assim mas sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele você não ouviu? chegará o dia em que você será igualzinho a Jesus Cristo no céu você será mais do que é mais parecido com Cristo e os ímpios do inferno serão menos do que são o que você está dizendo? estou dizendo que no céu você será mais humano do que é hoje e os ímpios no inferno serão menos do que são quem falou sobre isso foi C.S. Lewis teólogo popular do século XIX sabe o que ele ensinou? ouvinte sabe o que ele ensinou? ele disse o seguinte veja o estado dos ímpios no inferno C.S. Lewis diz o seguinte olhe para uma árvore mentaliza aí uma árvore galhos flores e frutos agora imagine que um galho desta árvore é cortado decepado e ele cai no chão mentaliza isso e ouça a pergunta olhando para o galho eu ainda consigo pensar na árvore sim ou não? sim o galho consegue me levar mentalmente a árvore eu olho e digo era parte de uma árvore este é o estado do homem hoje o pecado nos arrancou mas olhando para o homem do mundo ainda olha para cá se você for no boteco olhar para o cachaceiro para a prostituta seja lá quem for você ainda consegue ver uma pitada de grandeza nele algo que ele herdou de Deus apesar do seu estado mas aí C.S. Lewis prossegue pegue esse galho e jogue numa fornalha daqui a pouco haverá cinzas e a pergunta é olhando para a cinza você ainda consegue mentalizar a árvore? não os ímpios do inferno serão menos do que são quarta realidade do inferno o inferno é eterno ai irmãos eu deveria estar pregando isso aí chorando existe uma doutrina chamada aniquilacionismo ela está dividida em duas vertentes primeiro a primeira diz que ouçam os ímpios serão punidos por um espaço de tempo e depois serão aniquilados ou destruídos definitivamente uma outra vertente diz que não imediatamente após a morte todos os ímpios são aniquilados e qual é o castigo na visão aniquilacionista? é a destruição é o fato de não passarem a eternidade com Deus mas o aniquilacionismo não passa pelo crivo da palavra de Deus por que não? Jesus quando vai falar do inferno ele diz assim o fogo não apaga o verme não pra que um fogo que não se apaga se os ímpios serão aniquilados? como eu queria ter sua atenção nessa reta final em Mateus capítulo 25 verso 46 preste atenção Jesus fala sobre a recompensa dos justos e a condenação dos ímpios e ele diz que o gozo dos justos é eterno e que a condenação dos ímpios é eterna o ponto é que a mesma palavra que Jesus usa pra falar do céu eterno do gozo eterno ele usa pra falar da condenação eterna e qual é a implicação? que se o céu é eterno a condenação também é olha pra cá eu gostaria que os ímpios fossem aniquilados no ato da sua morte mas querer que seja não significa que será a verdade está revelada nas sagradas escrituras por que que o inferno é necessário pastor? primeiro por causa da maldade do pecado o pecado ofende a Deus e é necessário que haja punição o inferno é a justiça plena de Deus sendo cumprida muitos políticos do Brasil respeitando as poucas e boas exceções descobrirão do outro lado da eternidade que Deus não deixa ninguém impune aqui não aqui alguém é fraudulento passa a perna é esperto é marginal compra a justiça perverte juízo e ele ainda sai rindo da cara dos menos favorecidos dos fracos mas o inferno trará justiça por que que o inferno é necessário? porque os homens rejeitam a graça de Deus você sabia que muito pior do que o pecado é rejeitar a graça de Deus o pecado é grave o pecado separa o homem de Deus mas muito pior do que o pecado é rejeitar o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo e os homens rejeitam por que que o inferno é necessário? eu vou dizer uma coisa tão terrível aqui agora mas eu vou dizer assim mesmo Deus será glorificado tanto na condenação dos ímpios quanto na salvação dos salvos pastor no final de tudo vai ter mais gente no céu ou no inferno? Charles Spurgeon é uma pena discordar de Charles Spurgeon é o príncipe dos pregadores mas vou discordar assim mesmo ele diz eu creio ele diz não sei como mas eu creio que haverá mais gente no céu e ele dá o argumento dele e ele diz assim porque Deus não vai perder para o diabo o problema até a vontade da glória de Deus o problema é que o inferno tem pouquíssimo a ver com o diabo o inferno é a cadeia de Deus e não o império do diabo de onde vem o fogo do inferno? está pronto para ouvir o que eu vou dizer? segura aí na cadeira de onde vem o fogo do inferno? de Deus olha pra cá Deus será glorificado tanto na salvação dos crentes quanto na condenação dos ímpios olha pra cá na salvação dos crentes ele será louvado pela sua graça ô gente ô gente declamai declamai olha pra cá quando você vê a face de Jesus Cristo quando você vê a glória de Deus quando você vê o tamanho do livramento que você recebeu você vai começar a cantar e não vai parar nunca mais declamai eu vou dizer mais uma coisa horrível aqui hoje escritura diz assim acho que 1 Coríntios capítulo 6 não sabeis vós que os santos vão de julgar o mundo eu tenho uma notícia boa pra te dar você não vai participar de maneira passiva do grande trono branco não vocês não ouviram não se você é salvo pela graça de Cristo não vai ter telão a gente cresceu com esse medo não vai ter um telão e lá os seus pecados e a sua bagunça vai aparecer isso se você for condenado se você for salvo e tiver a marca do sangue do cordeiro a palavra da Bíblia pra você é esta quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus mas o Paulo diz assim não sabeis vós que os santos vão de julgar o mundo para pra pensar um minuto nisso se houver alguém aqui pastor que for condenado naquele grande dia e você se levantar diante do trono de Deus e disser Deus eu não tive oportunidade não me chamaram eu não ouvi os santos vão de julgar o mundo a sua mãe do circo de oração será convocada e ela lhe dirá é mentira eu orei por você eu preguei pra você eu convidei você os santos vão de julgar o mundo olha pra cá Deus será glorificado pela sua graça na salvação dos justos dos crentes mas ele também será glorificado pela sua justiça na condenação dos ímpios enquanto a sentença for dada nós diremos glória ao Deus que é justo glória ao Deus que é santo olha pra cá o inferno é eterno você tem noção do que é isso? se eu tenho cem milhões de anos e tiro um milhão de anos eu ainda tenho cem milhões de anos se eu tenho uma eternidade e tiro um milhão de anos quanto tempo eu ainda tenho? uma eternidade depois de um milhão de anos do castigo eterno olha pra cá se alguém perguntar quanto tempo ainda resta-nos aqui a voz do santo Deus ecoará no inferno dizendo para sempre para sempre não há porta de saída não há escape pastor o que que eu faço diante da realidade do inferno? em primeiro lugar você adora adora a Deus adora a Deus adora a Deus minha irmã ah pastor mas eu estou desempregado adora a Deus ainda assim ah mas eu estou doente adora a Deus ainda assim mas eu vim aqui pra cá hoje a pé adora a Deus ainda assim você tinha uma dívida impagável estava indo para o inferno mas o cordeiro rasgou a cédula que era contra nós por que que eu não tolero crente moribundo? isso é uma coisa que eu detesto é crente moribundo os bichos vêm para a igreja assim ele não ele não senta aí não ele se joga Antônio Gilberto mestre das assembleias de Deus veja o que ele disse ele disse que o crente mais simples o crente mais humilde declamai deve ser o ser mais feliz do universo e por que? por que que o diabo te odeia declamai porque o teu nome está escrito no livro da vida e selado com sangue a primeira coisa que eu faço com relação ao inferno eu adoro eu adoro olha pra cá quando você chegar lá no estudo bíblico no culto na terça-feira na quarta-feira na quinta-feira olha pra cá adore a Deus com toda a sua alma xalacalabahaya porque o inferno não é o seu destino mas o céu é o seu lugar número dois que eu faço com relação a realidade do inferno a verdade do inferno número dois você prega olha pra cá prega 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 cada vez como se fosse a última vez olha pra cá continue entregando seus panfletos declamai continua anunciando a mensagem pastores continue o seu ministério continue declamai ah se esse mundo entendesse a preciosidade do ministério cristão marty lloyd jones aos 23 anos já estava formado em medicina aos 25 anos já era membro da equipe que cuidava da saúde da coroa britânica mas aos 26 anos ele abandonou a medicina e uma carreira promissora pra ser o ministro do evangelho e um dia na tv londrina alguém lhe perguntou doutor marty lloyd jones porque é que o senhor abandonou a medicina e abraçou o ministério ele disse o bisturi o remédio prolonga a vida na terra mas o evangelho muda o destino da alma eu adoro conversar com criança adolescente adoro são as melhores respostas são as deles de vez em quando é eles que fazem a pergunta de vez em quando uma criança ou um adolescente pergunta assim o senhor trabalha com o que? como é que você vai falar com uma criança? você trabalha com o que? geralmente eu digo assim eu trabalho no ramo de alma é que ela amaia prega continua pregando e por que? porque há graça suficiente em Cristo para a salvação de todos os pecadores olha pra cá a arca de Noé só salvou oito ou um pouco mais mas a arca que é Cristo tem espaço suficiente para todos os pecadores prega olha pra cá olha pra cá você tem noção como é que um ganhador de almas chega no céu tem gente que gosta de jogador de futebol cantor famoso eu gosto mesmo é de pregador do evangelho tem gente que o sonho dele é tomar um café da tarde com o Neymar eu não eu preferia dez vezes tomar um café da tarde com o ministro do evangelho um missionário você já pensou a oportunidade de tomar um chá da tarde com o David Wilkerson almoçar com o Billy Graham você já imaginou se Neymar entrar no céu se entrar não vai ter tietagem no céu não tem isso assina aqui menino do Ney de quarenta anos nesse esse papel de ouro com essa caneta de fogo me dá a sua assinatura se entrar se entrar vai passar despercebido entra rápido dá muita ideia agora imagina um missionário um jovem como David Brennett que aos vinte e oito anos cuspia sangue nas florestas da nova Inglaterra enquanto pregava o evangelho Declamaia imagina esses homens de Deus aqui ó entrando lá Declamaia alguém dirá eis aí o embaixador do grande Deus Elamaya você já imaginou uma vovó do ciclo de oração entrando lá eis aí uma coluna da igreja eis aí uma torre de oração abre a sua boca agora e adore a Deus é hora de saquear o inferno Senhor aonde houver uma mão levantada um coração aberto uma boca clamando dizendo dai-me almas enche ele com a sua graça agora abre a boca abre a boca detim soltam glória a Deus na cara do inferno agora vocês que estão aí na galeria recebam o poder de Deus para ganhar almas para saquear o inferno é pra isso que você vem aqui pra receber poder de Deus tem alguém orando dizendo dai-me almas se você está orando dai-me almas recebe poder de Deus agora recebe coragem ousadia talentos dozes espirituais receba restauração da sua chamada agora Deus não entra não entra pecado fadiga tristeza e nem dor não há coração quebrantado pois todos são cheios de amor. Levantem as suas mãos, levantem as suas mãos. Ele é o calor da cidade, Jesus me dará um lugar na baga-la-ba-xi. Ele é que lá, bagai. As glórias que lá tem de ver, ó que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário, a casa que lá hei de ter. E o meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. E irei eu pra além da cidade, Jesus me dará um lugar. Vos crentes de todas as cidades, a Deus ele sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá tem de ver. Ó que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode levantar sua mão e ser um adorador nesta noite. Você pode glorificar o nome de Jesus nesta noite. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. 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 Glória a Deus.